Olá pessoal, tudo bem? Sou o professor Adriano Marota Araújo, da disciplina de ortodontia da Unesp de São José dos Campos, onde eu tenho também minha clínica particular chamada Orto-I. A partir de agora, nós vamos dividir alguns vídeos com dicas clínicas na nossa área de ortodontia que com certeza vai aumentar bastante a sua produtividade, ajudar no dia a dia, resolver alguns problemas que às vezes incomodam o ortodontista, seja o mais novo, seja o mais experiente. E hoje a gente vai estar falando um pouquinho sobre remoção de bracte. Parece um procedimento simples que a gente faz no final do tratamento. E realmente é simples para a grande maioria das pessoas, a não ser em alguns dentes onde a gente tem por algum motivo o paciente tem um pouquinho mais de dor, ou aquele paciente que tem mais sensibilidade, principalmente nos incisivos inferiores. Nos demais dentes existe um suporte ósseo maior, principalmente a raiz é maior e rapidamente a gente consegue remover os bractes. Veja agora como um rolete de algodão vai poder realmente ajudar bastante na remoção dos bractes, principalmente dos incisivos inferiores. Veja agora passo a passo no vídeo a seguir. Então hoje o nosso rolete realmente que já ajudou a gente na curva de SP, quem não viu o vídeo vale a pena conferir como ajudar. E agora também você vai ver que ele ajuda a gente na remoção dos bractes. Tem muitas pessoas, principalmente no início dos cursos, fica um certo receio de remover. Alguns bractes realmente de pré-molares, eles são mais fáceis, os dentes maiores, mas principalmente dos incisivos inferiores. Aqui eu até acabei mostrando, eu acabo de dividir, esse é um modelo que eu mostro para os pacientes. Então tem o alto ligado e os bractes convencionais, mas no caso de muitas vezes o paciente sente um pouquinho mais de desconforto nos incisivos inferiores. Então aí que o nosso amigo aqui, o rolete de algodão, realmente ele vai poder ajudar. Como? Por exemplo, você pode pedir às vezes para o paciente morder. Porque toda vez que você acaba, o paciente morde, a gente sabe que o dente tem uma articulação dentro, alveolar, que permite esse pequeno movimento. Então a dica é você pegar o próprio alicate de remoção de bractes. Você pode até posicionar ele na posição correta. Eu vou só girar aqui um pouquinho para ficar interessante na visão do vídeo e você segura ele em posição. Em vez de você realmente fazer força, tentar dobrar ou até acaba torcendo e dando grande sensibilidade para o paciente, você só segura em posição e pede para o paciente aí sim morder o rolete de algodão. A hora que ele morde o rolete de algodão e entra em oclusão realmente, você tem esse pequeno movimento dentro do alveolar. Como o bracte você está segurando com o alicate, ele acaba rapidamente soltando. Então o alicate você realmente segura por alguns segundos e pede para o paciente ir mordendo o rolete de algodão e aí você vai só trocando de posição e você em poucos segundos acaba de uma maneira super fácil, acaba removendo os bractes inferiores, aí seja de metal ou os bractes estéticos. Bacana, né? Super tranquilo, um rolete de algodão. Você vê que às vezes a gente vai até mostrar, eu uso até o rolete de algodão em diferentes aplicabilidades clínicas que me ajuda a resolver pequenos problemas e ser mais eficiente dentro da nossa clínica. E se você gostou, você pode até compartilhar esse vídeo, passar para os colegas, mas principalmente se você quiser continuar recebendo, acompanhando as nossas dicas clínicas aqui, você coloca seu e-mail, é o seu nome, você vai receber um e-mail de notificação, veja se não caiu no spam, confirma ele e aí você vai começar a receber toda vez que a gente publicar alguma dica clínica aí ou alguma informação aí relevante dentro da sua prática ortodôntica e principalmente você que às vezes tem um pouco mais de experiência ou tem alguma dúvida, você pode colocar, vai ter um espaço apropriado aqui logo abaixo e você põe o seu comentário, põe a sua sugestão, sua dúvida ou um próximo vídeo que você gostaria de assistir e a gente aumenta aí essa interatividade e tira toda a vontade aí que a gente tem da rede hoje em dia, tá ok? Então em breve a gente vê aí mais vídeos, dicas clínicas comigo mesmo, Adriano e também da nossa clínica Ortoí. Grande abraço e até breve!